O seu promovido de guerra, com os corpos já caídos, Tão baldos na própria terra, mortos sim e não vencidos. Tão baldos na própria terra, mortos sim e não vencidos. O seu promovido de guerra, com os olhos vermelhos, assustados pelo terror. O seu promovido de guerra, com os olhos vermelhos, assustados pelo terror. O seu promovido de guerra, com os olhos vermelhos, assustados pelo terror. O seu promovido de guerra, com os olhos vermelhos, assustados pelo terror. O seu promovido de guerra, com os olhos vermelhos, assustados pelo terror. O seu promovido de guerra, com os olhos vermelhos, assustados pelo terror. O seu promovido de guerra, com os olhos vermelhos, assustados pelo terror. O seu promovido de guerra, com os olhos vermelhos, assustados pelo terror.